Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês e ao tour com a Tamires. Hoje eu estou em Palotina. Hoje nós vamos conversar com o nosso presidente, Jaime Embas, da Vale Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo. E a nossa se crede, como sempre, crescendo muito. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser fraudes e golpes com o nosso presidente e algum assunto mais aí que é do interesse de todos. Sempre no oferecimento de cooperativa se crede. Quem coopera, cresce. A nossa cooperativa é a Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Então, precisou, está aí. Oftavita, Hospital Oftomológico, Dr. Augusto Lignani Neto, Dr. Paulo, Dr. Caio, vários profissionais por lá. E sempre com muitas novidades. E conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Bom, já estou aqui com o nosso presidente, o Jaime Embas, o nosso presidente da Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo, Jaime Embasso. Ele é reeleito no Conselho de Administração do Sistema Sicredi, tanto Porto Alegre quanto aqui, Palotina, aqui na Vale do Piquiri. Conta um pouquinho a respeito. É, falando de governança agora, né, Tamir? Esse movimento todo que o Sicredi tem. O Sicredi é um sistema de cooperativas, de crédito. Ao todo, são 104 cooperativas, que estão presentes hoje em todos os estados brasileiros, com 2.700 agências, presentes em 2.000 municípios, com mais de 8 milhões, chegando a 8 milhões e meio de associados, em torno de 43 mil colaboradores no Sistema Sicredi. Agora, cada uma cooperativa dessas é uma estrutura. Então, nós tivemos, no começo desse ano, a eleição do Conselho de Administração aqui da Sicredi Vale do Piquiri, da qual eu fui reeleito como presidente do Conselho de Administração e assumimos aí, no mês de maio, essa nova gestão por 4 anos. Mas, quando a gente fala em governança do Sistema Sicredi, nós temos centrais, regionais, e temos uma confederação e um banco cooperativo. E, para fazer essa gestão estratégica do Sistema Sicredi, que envolve a confederação, que presta serviço para as cooperativas, o Banco Cooperativo Sicredi, que também presta serviço financeiro para as cooperativas, nós constituímos uma ODI, a Sicredi Participações. A Sicredi Participações, que nós chamamos de Sicredi Par, é composta por um Conselho de Administração. Esse Conselho de Administração tem um presidente, os presidentes das cinco centrais regionais que nós temos, uma aqui que envolve cooperativas Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, uma que envolve cooperativas do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, uma que envolve cooperativas do Nordeste, uma outra central, a Brasil Central, que envolve cooperativas do MS, do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, e uma cooperativa Centro-Norte, que envolve cooperativas do Mato Grosso, Rondônia, Pará, enfim, somos divididos de forma regional. Nesse Conselho de Administração da Sicredi Participações, participam os presidentes dessas centrais e um presidente de cooperativa de cada uma dessas centrais. Eu, pela Central Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sou o presidente de cooperativa indicado para fazer parte da Sicredi Par. Então, eu tenho assento hoje o presidente da Sicredi Vale do Piquiri, tenho assento na Sicredi Participações, que também é no Conselho de Administração do Banco Cooperativo Sicredi, da Fundação Sicredi, de todo esse movimento que nós temos em Porto Alegre, e também da Central Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, como convidado. Então, sempre nesse meio do cooperativismo, contribuindo para o desenvolvimento do Sicredi no Brasil como um todo. A Vale do Piquiri tem, sim, uma responsabilidade muito grande, principalmente em desenvolver essa região que nós atuamos aqui no Paraná, que são 43 municípios, aqui a sede em Paulotina, mas a região de Assis, Moarama, Campo Mourão, Goioreu, Biratã, são 43 municípios aqui e oito municípios em São Paulo. A cidade de São Paulo e o ABCD paulista. Então, hoje, dentro das 104 cooperativas do sistema Sicredi, a Vale do Piquiri e a ABCD Paraná-São Paulo é a cooperativa que tem. Em termos de PIB, o maior PIB concentrado, a cidade de São Paulo, o ABC, tem um PIB bastante alto e também uma população expressiva. Nós temos, nessa região de São Paulo, uma população em torno de 15 milhões de habitantes. 15 milhões de habitantes dá quase uma vez e meia a população do estado do Paraná como um todo. Então, temos essa responsabilidade, os associados confiaram a nós para os próximos quatro anos também conduzir a cooperativa nesse sentido e estamos aí fazendo todo esse movimento. O Conselho de Administração da Cooperativa é composta por um presidente e 16 conselheiros de administração. Por exemplo, de Moarama, nós temos o Michel Furlan, que foi reeleito e faz parte do Conselho de Administração. Mas todos esses 16 conselheiros são distribuídos regionalmente dentro da área de atuação da cooperativa para que a gente possa ter essa abrangência do Conselho de Administração e também para que os associados de todas as regiões da cooperativa possam ser representados no Conselho de Administração. E o papel do Conselho de Administração da cooperativa é o desenvolvimento estratégico da cooperativa, as orientações para a diretoria executiva e pensar no futuro, no encaminhamento que a cooperativa deve ter para continuar no crescimento, na expansão e principalmente trazer produtos e serviços que agreguem renda, agreguem valor para os associados, que os associados possam melhorar tanto nas pessoas físicas, nas contas pessoais, nos investimentos pessoais que ele queira fazer, nas empresas e no meio rural. Então esse é o grande objetivo do Conselho de Administração, sempre naquele propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera. Se construir juntos é os colaboradores que a cooperativa tem, hoje a cooperativa tem em torno de 1.500 colaboradores, nas 98 agências, agora em fase de abrirmos mais, até o final do ano, mais duas agências, uma dentro do shopping em Campo Mourão e uma também aqui em Palotina. Então serão 100 agências até o final do ano, são 1.500 colaboradores e em torno de 260 mil associados. Esse é o que envolve a cooperativa. E hoje a Cicred, Vale do Piquiri, entre essas 104 cooperativas do sistema Cicred, em volume de recursos administrados, é a terceira em tamanho. Em número de agências é a segunda. Então fazendo um volume tem uma expressão bastante forte dentro do cooperativismo brasileiro. Bastante interessante. Parabéns, viu, presidente? É a sua cooperativa. É a minha cooperativa, é a minha família Cicred, sempre fazendo diferença e muitas coisas boas sempre aparecendo. E quando eu falo da Cicred, Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo, tem a Cicred e Vanguard, por exemplo. Você fala tudo isso, né? Quando você fala... A Tamires fala porque faz 20 anos que ela faz, ela é parceira nossa, né? Então é uma história, né? Ela conhece mais a cooperativa do que nós, né? É por conta disso, né? Chegamos em Humoarama, você já fazia parte da vida da Cicred aqui em Palutina, quando na rádio estava. Fomos para o Humoarama... Foram juntos. A Tamires chegou lá logo depois e desde que chegou em Humoarama somos parceiros desse movimento. E aí que está o detalhe, né? Ela, como cooperada, como associada, é dona do empreendimento. E isso que nós precisamos ter. O associado é dono do empreendimento. Esse é um negócio que não é do presidente, que não é de um conselheiro, né? De uma ou outra pessoa. Esse é um negócio que é do associado. E quanto mais o associado entender isso, melhor. E a gente tem observado que cada vez isso tem chamado mais atenção. As pessoas, lógico, são os donos do empreendimento, são eles que deliberam, eles que me elegem, eles participam do lucro, diferente de outros bancos. Então tem esse papel do dono da instituição. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é cliente da instituição. Mas ele tem que lembrar, como cliente da instituição, realizando os seus negócios, ele participa do lucro. Se ele fizer seus negócios com outra instituição, com um banco, esse lucro vai lá para o acionista na forma de dividendos. Na cooperativa não volta para ele no final do ano na participação do resultado. E o dinheiro fica no local. O dinheiro de Humoarama fica em Humoarama, de Palutina em Palutina. Da pequena comunidade, nós temos aí em torno de 14, 15 pontos, localidades, que nós somos a única instituição financeira. E o dinheiro fica no local. E o que faz uma economia crescer é a circulação de dinheiro. Então quanto mais as pessoas entenderem isso, da forma que você entende, da forma que o Cicred vem atuando, é importante porque as pessoas valorizam e vão fazendo seus negócios cada vez mais com a cooperativa. Por isso que a cooperativa cresce. O que nós precisamos? É que os colaboradores entendam isso e que no dia a dia isso esteja na sua, na mensagem que ele leva para os associados, na conversa. Então tem todo esse movimento aí que faz com que a cooperativa seja diferente. E aqui na Vale do Piquiri, mesmo sendo o sistema Cicred formado pelas 104 cooperativas, cada cooperativa tem o seu jeito. E quem molda o jeito das empresas são as pessoas que fazem parte da empresa. E o nosso jeito é assim, esse jeito de proximidade. Tanto é que se nós olharmos aqui a nossa sede, a Tamir já fez a cobertura, faz praticamente um ano aí que nós inauguramos, é tudo aberto, não tem porta para nada, todos estamos no mesmo ambiente. Hoje não tem tramela. Não tem tramela, estamos aí todos no mesmo ambiente para que a gente possa ser ágil, ser rápido e ser próximo com as pessoas. Então o nosso jeito é um jeito bacana, é um jeito que nós entendemos que faz a diferença e por isso do crescimento. É, e quem trabalha na Cicred ama trabalhar para a Cicred, é uma família enorme e muito amável. Esses dias atrás eu fui para a Argentina, fui lá buscar um vinho, e a hora que eu desci do carro, o senhor também desceu com o bonézinho da Cicred. Daí Cicred Planalto, daí eu falei, olá, tudo bem? Daí eu falei, boa empresa, é uma ótima empresa. Daí ele falou, por quê? Não, porque eu faço parte da Cicred, Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. E eu gosto de falar isso, sério mesmo, eu gosto, eu me sinto bem, é gostoso você poder trabalhar para uma empresa boa. Eu sempre falo, eu visto a camisa da Cicred. Parece mesmo. Eu visto, tranco pelo menos. E é fã da poupança. Da poupança. Poupança Cicred. E olha, nós estamos com a poupança aí da Ana Castela. Na Castela está bombando aí. Está bombando aí. Então, cada R$100 que você fizer em investimento na tradicional caderneta de poupança, né? É isso aí, você está concorrendo a prêmios semanais de R$5.000, um prêmio agora em outubro de R$500.000 e em dezembro um prêmio de R$1.000.000. Então, vale a pena. E se você fizer aquela poupança programada, a cada R$100 você terá dois números da sorte. Fiquei dois cupons aí para participar desse movimento todo. Então, falei de poupança porque a Tamir sempre lembra da poupança. Eu nem ia falar. Ela nem ia falar, mas eu aproveitar, deixo aí. Mas o presidente fala assim, a poupança Cicred é a menina dos olhos da Tamir. E é mesmo, né? Sempre a gente está muito ligado com tudo isso. Mas, meu presidente, foi um prazer enorme estar contigo aqui na sede administrativa em Palotina. Uma sede lindíssima, moderna. E, a qualquer momento, nós voltaremos com o presidente ou com alguém aqui da nossa cooperativa, da nossa sede, para levar mais conhecimentos da Cicred para vocês que vocês não conhecem, às vezes, muito bem. Mas um convite eu faço. Venha para a Cicred. Aqui vale a pena. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tamir, agradeço a você que está nos assistindo. E obrigado por essa parceria de sempre. Que Deus a abençoe. E que tenhamos muita saúde para gravarmos aí ou para falarmos muito sobre Cicred aí. É verdade. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Hoje, o tour com a Tamir, Palotina, na sede administrativa da nossa Cicred e com o nosso presidente, Jaime Embaço. Beijos e abraços. E até lá. E até lá.